O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, vai aplicar um novo formato das provas no vestibular deste ano. Elas serão aplicadas em duas etapas, em novembro e dezembro. No ano passado, mais de 11 mil candidatos disputaram 110 vagas do vestibular, que é um dos mais concorridos do país. O ITA oferece seis cursos de graduação em Engenharia, sendo Aeronáutica, Mecânica Aeronáutica, Eletrônica, Civil Aeronáutica, Computação e Aeroespacial. E a gente chama agora a segunda parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando sobre a participação constitucional do Exército Brasileiro. em algumas intervenções. Estamos aqui numa sala repleta de história. A gente costuma até dizer que aqui as paredes falam de tanta coisa que tem impregnada. O coronel Eli é o comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve e até montou esse ambiente aqui para efeito de visitação das pessoas conhecerem tanto mais essa história. Com relação às intervenções do 6º Bill, na época, como regimento, o que o senhor pode nos falar? Porque muitos paulistas têm aí também o seu espírito cívico de achar que a Revolução tinha um papel importante. E tanto teve que no final, apesar da rendição, foi estabelecida a Constituição de 1934, que teve um anseio, né? Mas havia um enfrentamento por conta até dessa possível emancipação que se buscava. E, naturalmente, que esse regimento aqui teve um papel importante. Com certeza. Dessa parte da história, se eu se refiro da parte de intervenções, né, a gente tem uma série de intervenções, uma série de conflitos, combates, onde nós tivemos a participação do Exército. O 6º RI, após a criação dele, em 1908, ele começa a fazer um caminho, ele é criado no Nordeste, ele começa a fazer um caminho em direção ao Sul. Ele vai passar por Curitiba, ele vai se envolver no Contestado e, depois disso, ele se envolve em alguns outros pequenos conflitos e passa pela Constitucionalista. Essa parte da Constitucionalista, que ocorre em 1932, existiu a Revolução Paulista em 1924 e, em 1932, a Constitucionalista. Nessa Revolução, a gente tem ali um momento histórico que nós vivíamos, era a República do Café com Leite, que se encerra, se quebra com a mudança da proposta de um presidente mineiro, é feita a proposta de um presidente paulista, e se quebra isso com a vinda de Vargas, que vem do Sul. E essa quebra dessa sequência, a época era a Constituição de 1891, se não me engano, essa quebra desse processo gera essa revolta paulista e São Paulo, então, tem ali possíveis aliados do Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, como o senhor tinha falado, e Minas Gerais, no intuito de fazer essa revolta, impedir que Vargas assumisse o poder e colocar no poder o que São Paulo tinha proposto como... Júlio Prestes. Júlio Prestes. Se não me engano, era Júlio Prestes. Bom, enfim, nessa sequência das atividades, Rio Grande do Sul, que era a maior aposta de São Paulo, que era o estado mais armado do Brasil, ele volta atrás, fica junto com Vargas, até porque Vargas era o Rio Grande do Sul, era gaúcho. São Borges. Minas Gerais e Mato Grosso são debeladas as revoltas, são pequenas, elas são debeladas, e São Paulo fica sozinho. Mesmo assim, São Paulo tem uma história interessante, diversos detalhes, assim, dessa parte da revolução são interessantes. São Paulo fica cercado, as organizações militares de São Paulo, elas estão do lado de São Paulo, São Paulo, o sexto RI aqui, a época, ele entra de prontidão, se depois fizeram uma tomada interessante, o nosso boletim, ele vem, o boletim 173, que é da época de Júlio, ele é a última, após a folha dele, quando você vira a folha, inicia um boletim de novembro, porque esse é o período em que essa M foi extinta, porque ela estava do lado dos revoltosos. Então, ele entra de prontidão nesse dia, e a participação, assim, profundamente falando, eu não tenho, assim, um conhecimento exato se o sexto participou de algum tipo de conflito. Mas de prontidão? Prontidão, com certeza, isso está na documentação. Logicamente, nós temos uma série de documentos aqui no batalhão, da parte histórica, que estão no museu, estão na reserva técnica, e eles são aos poucos estudados, e a gente vai descobrindo coisas que nós não sabíamos. O Vale do Paraíba teve uma posição muito importante, cruzeiro, grandes enfrentamentos, combates, cunha, já na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, divisa com o Paraty, teve lá um momento importante também, do herói cunhense, ou cunheiro, é o Paulo Virgínio, né? E essa história precisa ser mais contada nas escolas, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, as crianças de pistóia cantam a canção dos combatentes, até hoje, e nas escolas públicas não se fala do heroísmo do soldado brasileiro, que foi tirado do campo a toque de caixa, recebeu um treinamento, no meio do treinamento, lá na Itália, já recebeu o ataque dos alemães. Exatamente. A gente tem, eu costumo conversar com o meu pessoal aqui, a gente tem uma obrigação moral com aqueles que foram para a guerra. Eu tenho a responsabilidade pela instalação desse regimento, pelo material que está aqui dentro, mas a minha responsabilidade é muito mais moral. Eu tenho, todos nós temos uma dívida com eles, que nós não temos como pagar, nós temos como fazer o melhor possível para honrar aquilo que eles fizeram. E é exatamente o que o senhor falou. Nós tivemos aqui em torno de 5 mil homens, que saíram aqui da Consesto RI daqui, com uma preparação precária, com uma dificuldade grande de material, até que chegaram em julho, lá na Itália, e receberam todo o material, o fardamento do Exército Americano. Biotipo Americano, pé muito maior, roupas muito maiores, obrigatoriedade de enchimento das peças. Major Elza, que foi a chefe das enfermeiras, declarou a mim que o treinamento de mina simulava com lata de goiabada e um pedaço de barbante. E chegou lá. E chegou lá e fez o que fez. Exatamente. E aí, sentou a pua e, naturalmente, a cobra fumou. Exatamente. Chegamos em julho, em setembro, temos o batismo de fogo da FEB, que na época a FEB, na verdade, era o Sexto RI. O segundo escalão, ele chega somente em setembro. Então, até que ele fique pronto, três meses iniciais, o Sexto RI esteve à frente da FEB. Foi o escalão FEB, realmente. E, a partir daí, se desenvolve toda a guerra. E aquela opinião inicial que se tinha do brasileiro, ela vai se transformando, até que a gente tenha uma sequência de elogios, de coisas escritas pelos generais americanos, que estão aqui no nosso museu, que mostram a qualidade do nosso soldado. O general Mark Clark fez uma declaração no documentário da Rede Novo Tempo. Coronel, eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui, nesse ambiente histórico. E, quem sabe, a partir desses momentos que a Novo Tempo tem proporcionado, a gente passe a reverenciar um tanto mais o heroísmo das nossas forças militares. As notícias que foram destaques durante a semana, você acompanha agora. Nessa semana, nós conhecemos o Museu do Regimento Ipiranga, que fica dentro do prédio do 6º Batalhão do Exército, em Caçapava. O local guarda documentos e objetos históricos sobre a Segunda Guerra Mundial. Os objetos foram recuperados pelo Exército ou doado por ex-combatentes e familiares. Nos chama mais a atenção. Nós temos uma bandeira alemã aqui embaixo, que até o presente momento, dos estudos que foram feitos, existem quatro no mundo. Uma, essa está aqui, e outras três espalhadas no mundo. Uma está no Luven, inclusive. Esse aí é o nosso item que a gente considera o mais valioso. Mas nós temos diversos materiais. Outra coisa que é muito valiosa, que é um motivo de grande preocupação para a gente, é a documentação. Nós temos o Batalhão, é de 1908, eu tenho boletins e documentação de 1908. Na hora de escolher um salão de beleza, as condições de higiene do local devem ser o principal item observado pelo cliente. Ferramentas como tesouras e alicates, por exemplo, que são usadas durante o tratamento, devem ser esterilizados depois de cada atendimento. Este cuidado ajuda a reduzir os riscos de transmissão de doenças, entre elas, AIDS e hepatites. A transmissão de doenças acontece pelo contato direto com secreções, fluidos corpóreos e até mesmo o sangue, que é um contaminante de alto risco, como doenças, por exemplo, hepatite, o vírus da AIDS, entre outros. E o Repórter Setorial fica por aqui. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto